Esse processo é um processo com vagas ociosas, porque ou o estudante desiste do curso, ou ele se transfere para outra universidade, tranca matrícula. A gente tem algumas vagas ociosas em alguns cursos, e essas vagas, então, elas são abertas e editadas semestralmente para transferência interna, transferência externa ou obtenção de novo título. A transferência interna a alguns cursos não tem a possibilidade, por exemplo, como curso de medicina. Por quê? Porque a carga horária de todas as disciplinas é muito maior do que os outros cursos da área da saúde. E o objetivo desse edital não é ingressante de primeiro período, mas sim ocupar aquelas vagas ao longo do curso. Pois é, gente, assim, é importante dizer para os nossos ouvintes que o prazo para transferência de curso superior e obtenção de novo título se encerra às 23h59 de sexta-feira. E é importante que eles leiam com atenção o edital. Nós divulgamos a retificação na última sexta-feira. Lá tem o quadro de vagas, tem a forma de inscrição. A inscrição para o estudante da UFLA é diferente, ela é realizada pelo SIG. A inscrição para a transferência de curso superior de estudantes de outras instituições de ensino, ela é realizada num sistema próprio da COPS. Mas todas essas informações estão disponíveis no nosso site. E para a habitação de novo título também. Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto